é bem pessoal a onda 2 da xrp tá se comportando como uma verdadeira onda 2 já que ela veio beijar aqui a mediana do canal de Keltner vocês vejam que a mínima ontem bateu 0.4161 é absolutamente normal uma onda corretiva 2 visitar a mediana do canal de Keltner é furou um pouco aqui a nuvem de shimoku na projeção que tava com a mínima em 043 a gente foi bater 041 68 uma movimentação absolutamente normal então a nossa onda 2 ficou mais agressiva a essa onda 2 mais tímida que eu havia desenhado aqui então tá descaracterizada Deixa eu tirar essa primeira esse primeiro prognóstico então ficou assim ó a nossa onda 2 está muito agressiva bateu em 0.4168 e a onda 3 como tem que guardar uma proporcionalidade dimensional com a onda um que teve essa dimensão aqui ó então isso aqui ficou a onda 2 isso aqui vai ser a nossa onda 3 é bem provável que a onda 3 vá alcançar algo em em torno de 070 podendo chegar até 075 vai ser essa camada congestional aqui ó como a onda 2 ficou muito incisiva a onda 3 é acabou limitando o target dela pode ser que bate 080 se ela esticar muito na quelas agulhadas na projeção a nebulosidade segue ganhando espessura esverdeada o que é muito bom que demonstra que já já vem uma nova uma nova atração impulsiva aqui que vai ser a onda 3 daqui a pouco eu volto com shiba Inu a vou fazer xmr moneiro porque tem muita gente pedindo e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco